Oi, será que já tá gravando? Ah, agora sim. Olá, pessoal. Eu sou o Muma. E resolvi ser influencer. Eu sei, eu sei. Agora virou moda essa coisa de influencer. Mas é que indo pro trabalho, voltando do trabalho, dando um rolê de bike. Eu tenho visto cada coisa estranha. Mas parece que o pessoal anda se esquecendo que o trânsito só vale a pena quando a gente respeita o direito dos outros. Pra que a vida siga em frente. O trânsito é a maior e uma das mais antigas redes sociais de todas. Mas parece que as pessoas ainda não perceberam isso. A gente compartilha o mesmo caminho, curte gestos de gentileza e passa pra frente. Mas, pra todo mundo se ligar, eu precisava dizer isso na segunda maior rede. Essa aqui. Uau! Nossa, quanta gente, quanta gente legal, hein? Yes! Pelas redes sociais, podemos mudar o trânsito. Isso é responsabilidade social. E com a sua ajuda, eu tenho certeza que a gente pode chegar a muito mais gente. Faça adesão ao programa Laço Amarelo. Receba os conteúdos e compartilhe nas redes. Assuma esse compromisso para um trânsito cada vez mais... Humano. Humano.